Olá! Mais um hino no canal Música Mário Carvalho. O hino é Eu Navegarei no Oceano. Um canto muito lindo, serve para grupo de oração. Vamos lá então? Antes, peço para vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, né? Para não perderem as notificações das videoaulas de violão que estarei postando nos próximos meses, tá bom? Se inscrevam no canal para estarem bem informados. Vamos lá? Eu Navegarei no Oceano com o Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu Navegarei no Oceano com o Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Santo Que desce como um fogo Vem com o bem, vem com os teus E enche-me de novo Espírito, Espírito Santo Que desce como um fogo Vem com o bem, vem com os teus E enche-me de novo E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Santo Que desce como um fogo Vem com o bem, vem com os teus E enche-me de novo Espírito, Espírito Santo Que desce como um fogo Vem com o bem, vem com os teus E enche-me de novo E enche-me de novo Eu servirei ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Espírito, Espírito, Espírito Santo Que desce como um fogo Vem com o bem, vem com os teus E enche-me de novo E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito, Espírito Santo Que desce como um fogo Vem com o bem, vem com os teus E enche-me de novo E enche-me de novo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigado por ter ficado até o final do vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Valeu! Obrigado por ter ficado